Pela pulsa, vem deslizando, vai, que eu tô gostando, vem, ela me pede, vai, não para não, vem, e vem sentando gostosinho pro pai, e vem jogando de ladinho, vem, vem deslizando, vai, que eu tô gostando, vem, ela me pede, vai, não para não, meu bem, e vem sentando gostosinho pro pai, E vem jogando de ladinho, vem, vem deslizando, vai, que eu tô gostando, vem, ela me pede, vai, não para não, meu bem, e vem sentando gostosinho pro pai, e vem jogando de ladinho, vem, 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 vem Sensacional o jeito que...